Bom dia, pessoal, bom dia. Nada melhor do que depois de um dia corrido, como teve o Fabiano, médico, voltou para a aula, hoje a aula reforço, explicadora, e ficou das cinco e meia até as oito horas da noite, estudando, se reforçando nos estudos para poder aprender mais. Agora, tomou um banho, jantou, conversou um pouco comigo e com a mãe, agora a gente está descansando, dormindo, e agora, só amanhã, ele vai acordar, para poder voltar novamente a correria. Para a idade dele já é uma correria, né? Seis anos, ele tem que estar fazendo vídeos, tem que estar correndo atrás de likes, mas hoje eu estou formando ele para vocês verem o quanto ele está cansado.